Atualização de quinta-feira, box e showtime. Mas não se engane, essa não é uma box qualquer. Temos ali Lukeman, temos Tony Cross e ele, o malvado, Vinícius Júnior. Já pensou você abrir essa box e na primeira tentativa, o principal jogador da box é... Essa continha aqui tá nessa, filha. Primeira tentativa e já tirou logo Vinícius Júnior. Vamos fechar, vamos em plano, opa, plano de jogo e essa é a equipe que eu vou usar hoje. E se você ainda não conhece essa fichinha, deixa que eu mostro pra você. Vem aqui, ó, detalhe do jogador. Cara, temos aqui, ó, 1,76m, 23 anos, perna de direita, artilheiro, pode jogar nas duas pontas de ala e de segundo atacante. Ó, talento ofensivo legal, controle de bola bom, condução firme de 90, tem ali finalização de 93 e curva de 89. Mano, é a maior curva que já veio com essa, com Vinícius Júnior, filho, na moral. Além disso, temos velocidade de 90 e aceleração de 96. Força do chute e resistência de 92. E aqui tá as habilidades do moleque. Cara, chute de primeira é feito de longe. Curva pra fora, cara, finalização e curva pra... Chute de primeira e curva pra fora. Mano, já vem completo, filho. É isso, bora pro... Mano, vamos pro game. De já, mandar um salve pro Maicon Vinícius. Foi ele que me emprestou a conta. Mano, muito obrigado, valeu pela confiança. Temos aqui, adversário na área, o Bahia. É isso, quarta divisão. Beleza? Vamos ver aqui como é que se vinha. Oh, a gente não tem volante. Calma, a gente arrumou um agora, filhão. Beleza? Time do meu adversário. Que bagunça, filho. Que isso? Temos ali, Zico. O Zico dele é quase um ponta, filho. Um centroavante ali. Beleza? Mano, eu queria mesmo me arrumar uma falta, filho. Será que a gente arruma uma falta? Beleza. Beleza. Show. Ó, Chomini. Olha lá. Eita. Davis, Davis, Davis. Tá aqui, ó. Costa curta. O cara também tem Vini, mano. Vini malvadeza. Pera aí, ó. Mano, opa, ferrou. Ferrou porque é o cara do ataque. Beleza? Meu parceiro. Que isso, cara? Botando pressão assim. Beleza. Vai. Aqui, ó. Cantezinho. Bora. Vini. Costa curta. Vai. Isso. Bora. Aqui, ó. Vini. De cabeça, hein, filho? Só vai. Não foi dessa vez. A tabelinha até saiu. Mas o Vini não conseguiu alcançar de cabeça. Tá. Coloca aí pro canter só empurrar pra dentro. É isso. Bora. 1x0. Show. Aqui, ó. Vai lá o Messi. Isso. Ó. Não. Impedido. Beleza. 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 Vai. Lá. Virando em cima. E só dale. É isso. É disso que a gente... Mano, o Vini é muito leve, cara. Na moral. Ágil demais. Cara, que cartinha top, filho. E é porque eu... Eu já usei outras versões do Vini. Eu nem precisava dessa pra gente saber como é que o Vini joga, filho. Muito leve, cara. Muito bom. É isso. Messi. Tá aqui. Beleza. Ó. Ah, Vini. E aí? Pênalti não. Lá. Canter. Aqui, ó. Vai. Vini. Velocidade, enfim. Já sabe, hein. Já sabe, hein. Vai. Não. Acabou a partida. Apenas um gol. Mano, ele tentou driblar. Pênalti não existe dentro desse jogo, né? Mas é isso. Vitória. Beleza. Vamos pra cima. Cara, a gente precisa de mais. Temos aqui adversário na área. É isso. Bora. Vamos pro game. Mano, como é que tá o time? O time tá pra jogo, o time do meu adversário tá... O quê? Olha só. Full ataque, mano. É isso. Temos aqui, ó. Vinícius Júnior. Vamos ver. Cara. O Vinícius Júnior tá pegado na velocidade ali, filho. Eu quero até ver como é que vai ser. Bora. Já. Opa. Calma. Beleza. Ó, lá em cima. Vê jogo. Aqui, ó. Vai. Não. Oxi. Costa curta, mano. Vai. Aqui, ó. Ah, só coloca aqui, ó. Beleza. Mano, o primeiro tempo, tipo, 12 minutos. Relaxa que, cara, o que eu quero fazer mesmo é com o Viní, filho. Belezinha. Ó. Aqui, ó. Show. Não. O que é isso, Oliveira? Cara, saindo da bola desse jeito. Vamos saber quantas vezes hemos visto que se produzca assim o tanto del empate. Quantas. Todo o trabalho no ataque ha servido de muito pouco. Tá aqui, ó. Show. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai. Daqui. Meu parceiro, chega 50 bonecos. Não parece que os caras se multiplicam dentro da defesa. Que isso. Enquanto isso, a gente tá chegando cada vez mais perto da defesa, filho. Bora. Aqui, ó. Vai. O gol não foi dele. A jogada, eu sim. Meu amigo. Aqui, ó. Nossa. Na tentativa de passar por dois, mano. Beleza? Ó. Aqui, ó. Meu. Falta não tem. Vai lá. Beleza. Tá aqui, ó. Vai. Não. Caraca, velho. O que? Eu tentei dar o... Fingir o chute. E a gente não conseguiu. Só chutou reto. Não. A gente precisa de mais, cara. Não é só isso, não. Eu quero só velocidade, não. Eu quero fazer alguma coisa legal. Temos aqui Corinthians vezes Corinthians. Que isso, cara. Olha a partida, mano. O time tá todo pra jogo. Legal o time do meu adversário. O adversário tá aqui. Ponta. Mano. Vamos só jogar, filho. Fazer uns gols aí com o Vini. Na tabela. Tentar dar um drible. É isso. Temos aqui Corinthians vezes Corinthians. Mano. Beleza. Aqui, ó. Vai lá. Cadê a tabelinha? Tabelinha já funcionando aqui, ó. Com o Vini. Mano, aqui vai ser fácil, filho. Olha só. Mano. Messi e... Mano. Cara, que tabela. Só não fala nada, filho. Vai. Isso. Vai lá. Caraca. Alexander Arnold, mano. Olha onde o cara tá. Beleza. Vai, Vini. Beleza. Ó. Lá. Nossa, mano. Brincou, puxou, fingiu que ia, não foi. Beleza. Opa. Calma aí. Calma aí, calma aí, meu jovem. Cadê? Cadê o pedágio? Tem que pagar o pedágio, filho. Ó. Messi. Beleza. Vai. Ó. Vai. Não. E aí? Nossa, como o cara se livrou desse gol. Vai lá. Vinícius Jr. Aqui, ó. Mano, se movimenta rápido demais, filho. Que é isso. Não precisa nem tentar driblar. Tipo, só o movimento do corpo. Mano, muito ágil, filho. Aqui, ó. Beleza. Ó. Chutou. Pancada, filho. Se livrando de todo mundo, filho. Que é isso. Aqui, ó. Cantor Vini. Vai, Vini. Aqui, ó. Ah. Muito perto, mas não tá indo do jeito que a gente quer, filho. Por que esse joguinho não tá acelerado, mano? Não é brincadeira. Tá aí? Tô falando. Que é isso, cara? O Vini é muito liso, mano. Beleza? Tá aqui, ó. Que? Tá aí. Não, cara. Que gol foi esse? Ó, Vini. Isso. Beleza. Aqui, ó. Oxi. Cara, chicolhei dois metros de perna, mano. É isso. Bora. Cadê? Ó, Vini. Acabou a partida. Dois a um. Vinicius Júnior fez o seu jogo. Mano, os dois, né? Tipo, tanto dele fez um gol. O meu também fez um gol. Jogadinho ali. Cara, Vinicius Júnior é muito ágil. Cara, muito levinho de você controlar, filho. Na moral. Que jogador é esse? Mas é isso. Não precisa de mais nenhuma partida pra mostrar Vinicius Júnior. Cara, ágil. Finaliza muito. Dribla muito. Mano, muito levinho, cara. Na moral. Show. É isso. Vou ficando por aqui. A gente se vê logo, logo em um próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Fui.